Bom, no quadro Em Busca do Sobrenatural de hoje, a repórter Pâmela Domingues, nossa querida Pâmela Domingues e ela, Maritalia, foram visitar o local de um trágico acidente aéreo ocorrido próximo ao aeroporto de Congonhas. Para homenagear as vítimas, o lugar se transformou numa praça. Mas como é que está a energia daquele local hoje? Vamos conferir agora. Em 17 de julho de 2007, ao tentar pousar no aeroporto de Congonhas, um avião vindo de Porto Alegre não conseguiu frear e ultrapassou os limites da pista. A aeronave da TAM cruzou a avenida Washington Luiz e colidiu com um prédio da mesma empresa, causando o maior acidente aéreo da nossa história. A tragédia do voo 3054 matou as 187 pessoas que estavam a bordo e mais 12 que estavam em solo. Em homenagem a 199 vítimas, uma praça foi construída no mesmo local do episódio. Mas será que essa praça ainda carrega traços do desastre? E como será que está a energia desse lugar? É isso que veremos agora no Em Busca do Sobrenatural. Para homenagear as vítimas dessa grande tragédia, no dia 17 de julho de 2012, foi inaugurada essa praça, Memorial 17 de Julho. E para entender o que acontece com as pessoas que perdem suas vidas de forma inesperada, nós iremos encontrar a Maritalia em frente à única sobrevivente dessa tragédia, a Amoreira. Olá, Maritalia! Muito obrigada por estar novamente aqui conosco em busca do Sobrenatural. É um prazer enorme estar aqui, Pâmela, no dia de hoje, estar junto de você e eu poder falar um pouquinho sobre a energia, tanto do dia como das pessoas. O que isso pode impactar numa energia até mesmo de um bairro, de uma cidade ou na vida de cada um. Estamos em frente à única sobrevivente dessa grande tragédia, que é aquela Amoreira. Essa árvore fala sobre força, sobre recomeço. Ela foi encontrada embaixo dos destroços do avião. O que isso significa? Pâmela, dentro de grandes tragédias, ou até mesmo de uma morte de um familiar, sempre vai acontecer algo que vai remeter a uma lembrança. O carro bateu numa mureta, ali tinha uma creche, ele poderia ter avançado mais e não conseguiu. E fica como se aquele muro, ele impediu uma grande tragédia. Então são sinais. E aqui ficou sinal do quê? De uma Amoreira, em significado à vida, ao renascimento. Numa grande tragédia que houve, mostrou ao ser humano que a natureza e a vida, ela é bem maior do que qualquer tragédia. Quando você observa a Amoreira, você encontra algo diferente nela? Você consegue ver rostos na árvore. São como se fossem várias figuras de rosto, como se ela absorvesse a energia que ficou no local e a árvore, ela está ali. Então todo aquele desespero, a morte, é como se ela trouxesse para ela, tivesse puxado. Estava no local, mas ela drenou. E ela escurgou na própria casca dela. Esses rostos estão ali esculpidos. 99 pessoas perderam a vida nessa tragédia. O que acontece com uma pessoa que passa por uma situação como essa, que é inesperada? Quando há uma morte inesperada, mas de um indivíduo só, há aquela dor, mas há aquelas pessoas confortando e a energia, ela meio que fica estabilizada. Agora, quando é uma tragédia de várias pessoas, né, e que causou pânico, se cria uma egrégora, todo mundo passando, olhando. Que grande tragédia é aquele sentimento de dor e desespero. As pessoas que vão, que desencarnam desta forma, elas têm uma dificuldade maior de fazer a passagem. Porque nós também seguramos ela. Nós seguramos essas almas. Porque nós olhamos e remetemos elas aonde? Ele morreu ali. Foi uma grande tragédia. Então, nós não estamos deixando essa alma ir, embora em paz, porque nós puxamos ela, porque o comentário é feito com muita emoção. Nessa hora, você tem que orar pela alma que se foi e pela própria sua, para o teu anjo vir te restaurar desse choque, para tirar você dessa energia. Você liberta essa energia. O que acontece com a alma que não consegue fazer a passagem? Tem almas que são muito relutantes de ir embora. Ela ficou presa ao acontecimento. Ela ficou ali. Só que tem uma grande diferença. Os dias contados nossos não é o mesmo do que o espiritual. Uma pessoa pode ficar aqui neste local 50 anos, como se fossem três dias. E para nós é 50 anos. Nós sugiro às pessoas mandarem rezar missa e orar, para com que elas vão, com que elas vão em paz. Os nomes das 199 vítimas dessa queda de avião estão aqui marcados no memorial. Um registro como esse, que é uma homenagem, que emociona, que é belo, dificulta também a passagem? Não. Faz com que essas almas aqui fiquem ou não? Não, Pamela. No momento que as pessoas, os espíritos já conseguiram fazer a passagem, isso é uma memória com respeito. Ela não vai se ver presa a essa memória. Se sente até mesmo recebendo esse carinho. De acordo com especialistas, as vítimas dessa tragédia perderam suas vidas de forma rápida. O que o Espiritismo fala sobre isso em relação à passagem? Ela também é rápida? Não necessariamente, Pamela. Muito depende do indivíduo. Tem pessoas, o indivíduo que faleceu, vai de forma rápida, como tem aqueles que ficam atordoados pela tragédia, sem saber ao certo o que aconteceu. Mas naquele momento, nos primeiros dias, é uma egrégora de sofrimento, de lamento. Mas nós somos pessoas muito religiosas, os brasileiros, é de orar pelo outro. Aí começam as orações, os mentores de luz vêm resgatar e essas pessoas vão. O apego com a família, a preocupação com os entes que ficam, pode dificultar a passagem? Pode sim, Pamela. Pode. Porque nós conseguimos segurar um ente querido com a nossa dor. Quando a família traz em dor e só lembra dessa pessoa com dor, ai, que saudade, ai, se aquela pessoa estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela não deixa ele ir. Ela está aprendendo. Quando você perde um ente querido, você sempre tem que falar, lembrarei de você com saudade, mas segue no seu plano espiritual que você está vivo. Com muito respeito aos familiares e a todos os envolvidos nesse acidente, eu queria te convidar para que a gente desse uma volta e você nos contasse se você sente algo, se você recebe algum recado. Pode ser? Olha que interessante, Pamela. Aqui, nesse local, desde que nós estamos vindo, é um silêncio, mas é um silêncio de luto. É um silêncio que ainda causa dor, apesar de todos os anos. No centro, você sente, é como se houvesse realmente um portal, é como se limpasse os espíritos, é como se fosse uma passagem, é como se aconteceu um resgate dessas almas, se aconteceu, eu me atrevo a dizer que foi exatamente ali. Onde nós estávamos sentada, Pamela, já é agitado. É como se houvesse uma energia de muita tribulação. Não sei se foi aonde muitas pessoas estavam olhando ou resgate, aquele alvoroço acabou ficando lá. Aqui o luto, lá mais agitado, e ali eu me atrevo a dizer de um portal. O amor dos familiares, das vítimas, que vem até aqui honrar essas vidas perdidas, também ganha peso, ganha raiz nesse ponto central aqui do espaço? Ganha, Pamela. As pessoas que passam aqui para reverenciar, até mesmo dar o respeito ao seu ente querido, ela consegue realmente chegar até eles também. O que eu não aconselho é vir pessoas da família reviver uma tragédia que foi tão grande, com tantas perdas, tanto das pessoas que ficaram, os familiares e amigos, como dos que partiram. Vem reverenciar o seu ente querido, mas sempre colocando em mente, deixa ele estar livre aonde ele está, porque o seu amor chega a eles. vai chegar, né? E o amor deles também chega até nós. Vamos conversar com Maritalia, e olha que coincidência, eu vim com a roupa toda fechadinha, Maritalia, de propósito, olha como estamos parecidas, por conta do dia, que eu acho que é um dia que requer um certo recolhimento, né, Maritalia? Sim. Finados é um dia que nós temos que respeitar muito, né, porque afinal de contas, são entes queridos que partirem. Então, eu tenho costume, em Finados, estar de luto mesmo, né, vestir uma roupa mais fechada. Ah, tá. É, eu pus esse... Mais fechada. Eu pus esse azul marinho, mas... Mas porque eu estou aqui no programa, né, e a gente tem tido tantas perdas, tantas mortes, mas na minha vida pessoal, eu só tenho, assim, um comportamento mais recolhido, mas não me preocupava com a roupa. Você não, você se veste de luto no dia 2 de novembro. Ah, que interessante. eu mantei na esparapropelística muito das pessoas, né, mais antigas. Sim. É, que no dia de Finados, o luto mesmo, o preto, né, e o preto também, Regina, ele bloqueia a energia. Muitas pessoas têm muito preconceito da roupa preta. Sim. Né, mas ela serve de bloqueio. Tá. Ela bloqueia a energia negativa, negativa, porque Finados, muitas almas, que as pessoas estão lembrando, consegue atrair as almas, né, e o preto, ele ajuda a bloquear um pouquinho essa energia. Pra você não pegar essa energia. Já que você falou de energia, como é que tá a energia lá da Praça Maritalia, da matéria que você acabou de, que a gente acabou de assistir, que você fez com a Pâmela? Sim. Ali, a praça, Regina, eu achei uma coisa muito interessante, porque ela conseguiu se regenerar. Aonde foi a praça, eu falo que eu não sei quem é que teve a ideia de colocar essa praça e deixar o pé da árvore que estava ali, mas acabou sendo como um portal de luz, Regina. Ah. uma coisa que eu fiquei muito impressionada, que eu fui preparada pra ter muitas almas em aposição. E, na verdade, houve muito recolhimento das almas, né, e aconteceu de formar um portal de positividade. Olha que interessante. Que interessante e que coisa boa, né, Maritalia? É um ótimo, Regina. O sinal de muitas pessoas passaram por ali, rezaram com o seu vento querido e acabou fazendo quase como o solo ficar sagrado, né? E essa radiação, ela expande ali, até mesmo, não sei te dizer a expansão dela, né? Mas, naquele local, aquela praça, realmente, ela contém uma energia muito positiva. Bom, Maritalia, e tá bem cuidadinha? Tá bem preservada e tal? Tá bonitinha ali? Tá bonitinho. Regina, eu fiquei encantada de ver o respeito das pessoas colocarem bilhetinhos com os nomes, né? Com o coraçãozinho, tudo em volta. Então, você vê o carinho que as pessoas ainda têm e homenageia os seus mortos, né? Exato. Os seus ventos queridos. Bom, vamos para o atendimento? Depois você vai falar sobre o dia 2, né? Exato. O dia de hoje, o dia de final. Dá algumas dicas, né? O dia de final. Sabe, Regina, eu costumo dizer para as pessoas que sentir saudade, nós podemos sentir, chorar com os nossos ventos queridos, mas muitas pessoas, ela segura a alma da pessoa aqui. Aí eu vou dar uma dica para que as pessoas não façam isso, porque está prejudicando demais quem está do outro lado, né? Perfeito. Então, vamos começar com as cartas. Vamos lá, Regina. Então, vamos lá. A primeira dúvida de hoje, a primeira pessoa que vai ser atendida hoje é a Aliane, que também é muito objetiva. Ela diz o seguinte, vou encontrar um novo amor. Nossa, vamos lá. Né? Bem objetiva. Bem objetiva. Aham. Aqui veio a carta do mensageiro. É uma carta positiva. E ela já conhece essa pessoa e conversa com a pessoa, né? Então, não é que ela vai encontrar, ela vai descobrir que está sendo amada, porque a pessoa vai realmente se declarar para ela e ela, a partir dali, eles começam a ter aí um namoro, né? Não sei se é namoro ou ficar, mas, enfim, ela vai conseguir o amor dela. Que notícia boa. Alexandra, vem com a seguinte questão. Vou conseguir vender o imóvel ainda este ano? O meu imóvel ainda este ano? Vamos ver aqui, Alexandra. Aqui, olha, a carta da felicidade, sim. É uma carta muito positiva. e vai resolver vários problemas que você está passando aí na sua vida. Você consegue seguir, viu? É ainda este ano. Lucas, quero me mudar para fora do Brasil. Vou conseguir ou é melhor ficar por aqui? Vamos ver, Lucas, se para você... Olha, Lucas, deu a carta aqui, a carta do próprio homem. Ele é muito predestinado. Ele, tanto ele, como ele ficar, Regina, ele vai conseguir atingir os objetivos dele. Eu sei que a pergunta foi, devo ir fora do Brasil? A carta, por ser o homem forte, é uma carta positiva. Sim, você pode ir, mas se você quiser ainda tentar mais um pouco aqui no Brasil, você também consegue seus objetivos. Caminhos abertos para o Lucas, então, hein? Caminhos abertos para ele. E tem um gênero muito forte, Lucas, viu, Lucas? E você vai conseguir muitas coisas boas ser determinado. E essa determinação sua vai fazer a diferença. Perfeito. Um minutinho que eu já venho. Maritalia, ó, lembrando que a Maritalia, então, vai conversar conosco sobre a simbologia do dia de hoje e vai tirar também a carta da semana. Vamos continuar com Maritalia. Tirando algumas cartas ainda, né, Maritalia? Vamos lá? Vamos lá, Regina. Então, a Síria diz o seguinte, eu gostaria de saber se a minha vida vai ter um vento de mudança em todos os aspectos. Vamos lá, vai aventar aí coisas boas para você. Aqui, olha, pode ver a carta do livro. O que isso representa? Representa que você ainda tem que fazer algumas reflexões para ver mudanças significativas. Muitas coisas você tem que terminar para começar uma nova vida. Você quer começar uma nova vida sem dar términos, né? Então, você só vai conseguir realmente mudar a tua vida e ventar de uma forma positiva para você é você ventando tudo o que não faz mais bem a você para começar uma nova vida. Esse é o significado do livro, que é o grande segredo, né? O segredo também te tela. Então, faça uma reflexão e mude, mas mude de coração. Você vai ver como a sua vida melhora. Ótimo. A Raquel fala o seguinte, gostaria de saber se a minha vida financeira vai demorar ainda a melhorar. Vamos ver, Raquel. Olha, essa carta... Ai, de novo. De novo. É uma carta positiva, né, Maritalia? É uma carta muito positiva, Regina. É uma carta que fala de contrato, é uma carta que fala também de emprego, é uma carta de boa mensagem, é uma carta muito positiva. Então, ela vai estar realmente melhorando a vida dela, até mesmo no final deste ano, que já estamos no pinzinho dele, já vai começar a ir em novas coisas para a vida dela. É uma carta muito positiva, ela não é negativa. Ela vai ter boas mensagens aí, que vai dar uma mudança e dar um up, né, que ela está precisando neste momento. Maravilha. Ana Ceci, vou conseguir minha aposentadoria este ano e há mudanças de trabalho? Vamos ver, Ana, aqui para você o que dá. Ana, olha que carta maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A carta da chave. É a porta que diz assim, olha, chegou o momento de você abrir tudo que está trancado. Então, a aposentadoria ainda sai este ano? Sim, ela ainda sai este ano para você. E emprego, você vai estar com o caminho aberto, tá, em relação ao emprego. Então, mesmo você conseguindo a aposentadoria, o trabalho não vai lhe faltar. Ao contrário, as portas estão abrindo para você, tá, de uma forma muito positiva. Ana Cristina, eu e meu companheiro vamos ficar juntos? Estamos há seis anos na relação. Vamos ver, Ana. Aqui. Ah! Aqui, a carta é muito boa, Regina. É uma carta de lealdade, de debidação. Companheirismo. Companheirismo. Olha eu falando, hein? É isso mesmo, Regina. Estou dando uma de Regina Itália, vou ficar quieta. Perdão, Maritalia. Mas, Regina, olha, não tem como ser uma carta de cachorrinho de ser negativo, não tem como. É uma carta muito positiva. E a Regina também tem as influções dela, né, Rê? Oh! Samanta, gostaria de saber se esse ano mudo para uma casa nova. Vamos ver, Samanta, assim, de mudanças aí. Olha aqui, carta boa também, a carta do caminho aberto. Vai conseguir sim, ainda esse ano, você consegue aí ir para uma casa nova. E parabéns, que traga muita felicidade para você. Pois é. Vamos continuar, Maritalia? Vamos, vamos lá, Regina. Vitória. Gostaria de saber se o meu negócio que eu vou abrir esse ano vai dar certo. Vamos lá, Vitória. Olha aqui, deu a carta, como eu falei, a carta quando dá, é o homem bruto, né? É uma carta positiva também, né? E é uma carta que diz que vai sim. E ela vai iniciar, Regina, com muita força, viu? Muita garra. E dá certo, porque a carta, quando dá uma carta masculina ou feminina, são cartas boas, dentro da pergunta. Dentro da pergunta, mostra. O homem, da forma mais bruta, né? Então, quer dizer, não é que vai iniciar lentamente para crescer. Não, ela vem para crescer mesmo. Ela vai dizer para que veio. Já vem com tudo. Já vem com tudo. Tá. Me dá um minutinho, Maritalia. Se você não teve a sua pergunta selecionada para a Maritalia, a gente oferece uma solução. Pensa aí em qual é a sua questão, que daqui a pouco a Maritalia tira uma carta que a gente chama de carta da semana, que eu tenho certeza que vai vir uma orientação para a sua questão. Maritalia. Maritalia, vamos tirar a carta da semana e depois você nos orienta sobre a simbologia do dia de hoje? Vamos lá, Regina. Vamos tirar aqui. Vamos ver o que a carta vem dizendo aqui. Pode ver que aqui é a ponte atravessando o abismo, né? O que representa? É uma carta muito positiva. As pessoas que estavam tendo obstáculo na vida, ela pode realmente aproveitar a semana para passar o obstáculo. Então, a probabilidade de arrumar emprego é muito grande. O que você deseja e diz assim, ah, isso não é para mim, eu nunca vou alcançar. Essa semana ela pode te trazer surpresas muito agradáveis para as pessoas que estão aí achando que não vai conseguir passar por algum obstáculo. Para a saúde também é boa, né? É uma carta maravilhosa. Então, nós podemos esperar coisas muito boas e quebrar o obstáculo que vem nos atrapalhando. Isso é muito importante. E que lindo essa carta que você disse que é a carta da passagem. Sai no dia de hoje. É verdade, Regina. Que lindo. É uma carta que eu achei muito bonita. Porque a passagem, e eu lembro que Chico Xavier falou, ele dizia que é um papo, né? E veio a carta da passagem no momento de dia de finados, né? A pessoa atravessando o abismo. E eu espero que isso sirva não só para nós, encarnados, como os desencarnados. Que façam uma boa travessia e esteja sempre na luz do Criador, né? Exato. Isso que eu acredito, Regina. Que as almas têm que estar no braço de Deus. E o que você tem a nos dizer pelo dia de hoje, Maritalia? Por favor. Como eu falei inicialmente, Regina, tem muitas pessoas que o sofrimento da perda do ex-querido, ela não só chora, como ela chega a aprender. Mesmo a alma que está em evolução, ela acaba sendo puxada para dentro de casa, né? Então, as pessoas que estão no dia de hoje, é claro, como ouvido, porque cria uma igreja, eu já falei para você quantas pessoas no mundo estão indo no cemitério, pensando nos seus entes queridos. Quer dizer, está a energia como se fosse do envolto da morte, né? Então, como sair desse envolto da morte? A pessoa, se ela for no cemitério, chega em casa, tira a roupa que você foi, lava com sal grosso. E para você adquirir a positividade, pega anise estrelado, canela, espada de Santa Bárbara, são só essas três coisas, mais nada. Põe para ferver, mas aí você já coloca junto com a água para ferver junto. Perfeito. E tem uns que você espera a água perder e depois coloca e tampa. Esse não, vai ferver junto, aí você vai tomar o seu banho normal de higienização e joga do pescoço para baixo. E depois acende uma vela para o teu anjo de água. Toda a negatividade do dia de hoje é como se você estivesse tirando e fortalecendo o teu espírito em positividade. Porque finados é um dia um pouco pesado, né? Perfeito. Eu vou te dar os telefones da Maria Itália. 399-640-60, 399-640-70. E tem o número também para você mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 951-1690-91. Nas redes sociais você encontra a Maria Itália. No Instagram, no Facebook, Maria Itália Terapias. Maria Itália Terapias. Tem o site na Maria Itália, que é mariaitaliaterapias.com.br. Inclusive com alguns objetos que você pode adquirir. Como essa vela linda que está aí do seu lado, essa vela verde, não, Maria Itália? Verdade. Olha que linda. Ela é de aroma aqui, de arruda, Regina. E tem aroma mesmo. E fica durante os dias aquele cheirinho para iluminar aquela energia negativa, né? As pessoas que querem conhecer o produto, entre a Maria Itália Terapias, na lojinha, vocês vão ver os produtos que eu vendo. E, Regina, só quando a pessoa tomar algo, banho, a sobra que estiver, coloca numa árvore, tá, gente? Não joga no lixo, não. Da natureza, eu peguei da natureza, fui devolvendo. Então, devolve da natureza. Não joga no lixo, não. Tá certo. Minha querida, muito obrigada por estar conosco no dia de hoje. Meu sentimento pelos seus que se foram. Obrigada, Regina. E a todas as pessoas que querem ver o seu ente querido, meu respeito, né? Mas emana amor, emana luz. Não prenda o seu ente querido, não. Mesmo que a saudade esteja doendo, sinta a saudade, mas não a prisione. Os espíritos, ele tem a trajetória dele de crescimento. E, Regina, é um prazer estar novamente com você e com todos aí, todos de casa também. É sempre, a alegria também é sempre nossa, minha querida. Um beijo grande e até semana que vem. Até semana que vem. Um grande beijo. Outro, minha querida. Outro, minha querida.